Louvado seja o nome do Eterno Deus Louvor a Deus, o Criador Do Universo Regedor É infinito o Seu poder É Dele a força e o saber Deus é perfeito, é amor Está cercado de esplendor Os céus nos falam do Seu ser Tudo obedece ao Seu querer Louvor a Deus, o Criador Por ter mandado o Redentor O Seu favor sublime é Em Jesus Cristo, autor da fé Quem neste mundo enganador Obedecer ao Salvador Receberá de Deus perdão Virtu de paz no coração Louvor a Deus, o Criador Das sãs promessas cumpridor Por todos nós honrado é Em nós a vida pela fé Ninguém impede o Criador Com Cristo e o bom Consolador Te operar a Seu prazer Pois infinito é o Seu poder Sim terminando Vereine Tiverta Pois Criador Criador Amém.